Estamos de volta com o seu Balanço Geral Manhã e seguimos com a informação, informação o tempo inteiro. E olha, a Prefeitura de Aracaju anunciou um novo calendário de vacinação contra a Covid. É importante que você se atualize. A partir de hoje, a capital sergipana vai avançar na aplicação da dose de reforço. Ao vivo já está com a gente aqui no telão do BG, Aline Aragão. Aline, conta pra gente como é que vai funcionar essa dose de reforço. É com você, por favor. Isso mesmo, Tamiris. Um novo calendário, muitas novidades. É preciso ficar atento aí. A gente vai falar sobre todas elas agora. Aracaju, que já vacinou mais de 91% de toda a população acima de 12 anos com a primeira dose. Mais de 79% com duas doses. Segue avançando, então, nesse calendário. A gente começa falando, então, sobre esse calendário para dose de reforço. E pra falar sobre o assunto, eu converso com a Secretária Municipal da Saúde, Vanesca Barbosa, que já está aqui ao meu lado. A gente começa com essa novidade. A antecipação, melhor, a ampliação já da idade para a dose de reforço. Como é que fica e já começa hoje, né, Vanesca? Bom dia. Bom dia, Tamiris. Bom dia, Aline. Isso, a gente já inicia hoje esse avanço na dose de reforço. Então, para aquelas pessoas que tomaram a segunda dose até o dia 7 de agosto, a partir de hoje, elas já estão autorizadas, habilitadas a fazerem sua dose de reforço. É um grande avanço porque a gente está vendo aí no cenário nacional, no cenário mundial, o aparecimento de uma nova cepa, que a gente ainda não sabe qual o impacto dela na sociedade. Então, é importante que as pessoas busquem a sua vacinação. Então, quem já estiver habilitado para tomar sua dose de reforço, procura logo as nossas unidades de saúde. Então, reforçando aí, é reforço e a gente reforça mais ainda. Você que tomou a segunda dose até 7 de agosto, já pode, a partir de hoje, você que tem acima de 18 anos, tá, a partir de 18 anos e que tomou a segunda dose até o dia 7 de agosto, já pode hoje tomar a sua dose de reforço. A partir de hoje, também tem uma desativação de pontos fixos de vacinação? Isso. Nós estamos desativando os pontos fixos para distribuir essas vacinas em todas as unidades básicas de saúde. Para que possa facilitar mesmo para a própria população. Então, em toda unidade básica de saúde, próximo da sua casa, próximo do seu trabalho, vai ter uma unidade que vai fazer vacinação de todos os três imunizantes. Então, quem está precisando tomar Coronavac, quem está precisando tomar AstraZeneca, quem está precisando tomar Pfizer, pode se dirigir a qualquer uma das unidades que as vacinas vão estar distribuídas em todas as 44. Para a primeira, segunda ou dose de reforço? Para a primeira dose, para a segunda dose, para a dose de reforço. O cardápio está bem cheio para aquilo que a população precisar. Então, reforçando, a partir de hoje, a vacinação acontece aqui no Drive-Thru do Parque Governador Augusto Franco ou nas unidades básicas de saúde, são 44 unidades básicas de saúde, não tem mais aqueles pontos fixos, exemplo de shoppings, de escola, estação de cidadania, não. A partir de hoje, ou você vem aqui no Drive, ou você vai no posto de saúde perto da sua casa para tomar a primeira, segunda ou a dose de reforço. A gente tem duas novidades interessantes. A partir de amanhã, Aracaju passa a ter o carro da vacina. Não é o carro do ovo, viu, Tamires? É o carro da vacina. Como é que vai funcionar, secretária? Isso. A gente vai estar indo nos bairros. A nossa escolha, o nosso cronograma foi baseado nos bairros com menor índice de vacinação. Então, essa semana, nós estaremos amanhã no Santa Maria, na quinta-feira, no Porto Dantas e na sexta-feira, no Lamarão. A nossa equipe vai até o bairro. Nós iremos anunciar, vai passar realmente um carro no bairro, informando onde é que a nossa equipe vai estar no início do dia. Então, as pessoas podem se dirigir para esse local. E depois, a nossa equipe vai percorrer o bairro para vacinar aquelas pessoas que ainda não tomaram nenhuma vacina, ou aquelas pessoas que já estão no momento de tomar sua segunda dose e não tiveram a oportunidade de tomar, ou também para fazer a dose de reforço de quem também já estiver apto a tomar a dose de reforço. A outra novidade é a vacina nas escolas municipais para aquelas crianças e adolescentes a partir de 12 anos. Isso. Nós tivemos uma conversa com a secretária de Educação do município de Aracaju e nessa conversa foi nos colocado que tem um percentual grande desses estudantes que ainda não se vacinaram, por vários motivos. Inclusive, às vezes, por dificuldades de acesso mesmo às unidades de saúde que estavam fazendo vacinação. Então, para facilitar também esse acesso dessas crianças, nós estamos em parceria com a Secretaria de Educação, buscando e a nossa equipe vai nas escolas. Nós estamos já disponibilizando um documento de autorização que a escola vai distribuir para os pais poderem assinar esse documento e a nossa equipe, a partir de amanhã, vai começar a ir nas escolas e vai vacinar essas crianças acima de 12 anos que ainda não se vacinaram ou que já estão no momento de tomar sua segunda dose. Não tem mais desculpa, né, secretária? Agora não tem mais desculpa. Não tem desculpa. São várias estratégias que têm sido usadas por Aracaju para ampliar ainda mais o percentual de pessoas vacinadas tanto com a primeira dose, quanto com a segunda dose, como com a dose de reforço. Só fazendo, mais uma vez, o apelo que a população precisa se conscientizar, dar essa necessidade da vacinação para que a gente consiga enfrentar essa pandemia. Muito obrigada pelas informações e pela participação aqui com a gente no Balanço Geral. Você que não tomou a primeira, a segunda ou a dose de reforço, se está na data, não perde o tempo, corre para tomar a vacina. Tamiris.